Heeey Bro! Heeey Bro! Eu sou o Joãozinho, estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal e lembrando, se você não for inscrito no canal, bro, já se inscreve, vai aí embaixo pra gente bater 3 milhões de inscritos, bolo, 3 milhões de inscritos... Então se você não for inscrito no canal ainda, já vai aí embaixo, se inscreve no canal, fechou? Fechou? Muita gente sabe que eu dei um iPhone 6S pra minha irmãzinha um tempo atrás, entendeu? Eu fiz um vídeo aí no canal, se você não assistiu, assiste o vídeo, que eu dei um iPhone 6S pra minha irmãzinha. Porque basicamente ela tinha um celular muito ruim, e o celular dela quebrou, e eu tentei arrumar, acabei quebrando mais o celular dela, e dei um iPhone pra ela. Só que eu já tinha encomendado um outro iPhone pra minha irmãzinha, entendeu? Esse iPhone aqui ó, que é um iPhone 8... Tem demência? Esse iPhone aqui tá louco, quase que eu quebro o iPhone já, que eu nem usei. Esse iPhone 8 aqui tá ousado, eu comprei de uma amiga minha, beijo Ju! E ela vendeu num precinho pra mim mano, e eu falei, nossa, graça minha, é um celular barato pra mim, bro, um celular bom, bro! E eu basicamente vou pegar esse celular e vou dar pra Maria, entendeu? Eu vou pegar o 6S que é da Maria e vou dar pra minha mãe Que era da minha mãe já, normal, e tudo numa boa A luz tá parecendo a Dona Florinda Para! Daqui a pouco a gente vai a um restaurante, comer e tudo mais E vou gravando pra vocês e no final do dia eu vou fazer E no final do dia eu vou ver a reação da Maria ao receber um novo iPhone, bro Gente, dá pra gente ir logo no Outback? Eu tô com fome, bro Fome, fome Eu sinto fome, eu pago, vai, vamos Hello, Maria A última vez que a Maria apareceu aqui no canal Ela tava com a boca toda zoada, faz um biquinho agora Ó a boca assim, faz um biquinho, Nelson They're for haters, they're for haters, bro Tá, agora já dá pra vocês levantar, já que eu tô com fome Vamo, vamo Ei, bro Errou Gente, eu dei uma slime pra Maria Cadê a slime, Maria? Mostra Aí minha mãe, né, a coisinha mais linda da minha vida Que quase não é burra Fui brincar de slime Tá doida, Prão Amor Que que você acha disso? Ó, ela fica jogando, né? Ó, ela fica jogando, né? Não, não Não, não Não, mãe Não, mãe Não, mãe Vai Amor Mãe, você tá estragando a casa, mãe Olha isso, caindo Ó, minha mãe é mais infantil que muita criança Maria Olha que legal Vamos puxar Olha o que você fez Eu? Gente Olha isso aqui, meu Meu Deus do céu Depois que eu falo que minha mãe é doida e vocês não acreditam Ela tá feliz, entendeu? Se fosse qualquer mãe do mundo ia ficar brava Só que ela que fez isso E ela tá gostando, ó lá É Puxa rir Minha mãe é muito idiota Vamo comer, bro Tô com fome Eu quero comer Comida, alimentação, assim God Refeições Vamo comer, gente? Eu vou comer sozinho Eu vou pedir Uber e vai embora sozinho Não Três horas depois Meu, a gente acabou de chegar E eu ia... Mas eu acabei elou Meu Deus, começou uma chuva do nada A gente chegou e tava muita chuva Eu ia dar o iPhone pra Maria agora Só que... Só que tá todo mundo muito cansado, mano É tipo, uma hora da manhã A gente acabou de chegar Tá chovendo Eu vou tomar banho A Luísa vai tomar banho Porque, mano, deixa eu cheirar sovaca um pouco Não Não Meu Deus, parece que mataram um gambara embaixo Que deselegante Total Então, basicamente, a gente vai dormir E amanhã eu vou e dou o iPhone pra Maria Fechou, bro? O Death for Haters, bro Death for Haters, bro A Luísa levanta o braço E o Death for Haters Vai, bro Bom dia, gente Hoje vai ser o grande dia Que a Maria vai ganhar o iPhone novo dela Só que nada aqui no canal Vem de graça, né? Eu não simplesmente vou pegar Vou falar Maria, tá um novo iPhone Acabou, pronto Eu vou ir embora Bro, Death for Haters Vou fazer algum desafiozinho com ela, entendeu? Eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas ela vai ter que passar por algumas provas Pra ela ganhar um novo iPhone dela, bro Maria, Maria É um dom Uma doce Maria A Neuzinha, Neuzinha Pedida A Neuzinha não toma banho Faz três dias Maria Eu tava mutirando Maria, tem uma coisa boa pra você Uma surpresa pra você, bro Vem cá, surprise Death for Haters Death for Haters, mãe Death for Haters Death for Haters, Vitória Não Death for Haters, bro Maria, simplesmente Você vai ganhar uma coisa Que você vai gostar muito, tá? Presente, ó Presente, bro Ela já abre até o sorrisinho Ela tá de boa Só que você sabe Que nada aqui no canal Vem de graça Eu não simplesmente vou chegar E vou te dar A última vez que foi um presente Que você conversou com o Mamute Eu fiz você passar um pouco de vergonha No shopping Você que saiu correndo Que nem a doida no shopping Fez um monte de desafio Você quer o presente? Você não sabe o que é Porque toda vez é assim, né? Aqui é só surpresa Só porque você vai gostar Acho que é o que você vai mais gostar Da sua vida Só que eu acabei de pensar Num desafio aqui, bro Você tá vendo isso aqui? A Maria não para de brincar Com isso aqui O tempo inteiro Ela fica brincando com isso aqui Qual que é o sabor disso aqui, Maria? O gosto é ruim? É gostoso? Não sei 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 Engolir Não precisa engolir Eu tenho uma nova Eu vou pegar uma nova Não vai engolir Só que você vai ter que, tipo, dar uma mordida E segurar um pouco na boca Fechou? Bate Na mão E faz o dab for a hater Mano, o cheiro disso aqui é muito forte Tem cheiro... É muito forte Eu tô com medo da Maria comer isso aqui Morri, meu Jesus Mas pelo menos a minha tá limpinha A dela tá toda suja Maria, olha quem chegou pra você Mano, é muito bonito isso aqui Meu Deus do céu Meu Deus, Maria Vai cair na cama Gente, era a mesma cor isso aqui Eu comprei duas slimes iguais Duas, duas iguaizinhas E olha isso aqui A minha Agora a da neve Como que ficou roxo a sua? Eu não sei Roxo não, ficou laranja Meu Deus do céu, tá caindo Calma Não vai ficar assim Não vai não Olha aqui que é atrás de você Olá É um bicho Faz um dab for a hater, Vitória Dab for a hater Então vai, Maria, ó Um pedacinho só, tá? Só que calma aí Eu não sei se vai ser só esse o desafio Eu não sei se vai valer a pena Não, calma Vai dar amor de dona? Não É um presente legal que você vai ganhar Ô mãe, tem como você só parar de ver um vídeo aí Você tá vendo rapidinho? Só pra Maria morder slime Coisa rápida assim Não é? Para, Deus! Ai, que susto! Vai, Maria Maria, eu confio em você Honra nesse desafio Deixa eu ver um pedaço Mentirosa! Me enganaram! Calma, Maria, vai Não, calma Eu vou pegar um pedaço E você vai ter que botar tudo na boca Vou pegar um pedacinho Segura, segura Se eu pegar bactéria na boca Não vai pegar Ó, um pedacinho Parece meleca, não é? É verdade Que doido Ó, Maria, um pedacinho é assim, tá bom? Você não precisa engolir, Maria Não engole isso aqui Pelo amor de Deus, Maria Crianças, não comam slime em casa Vai, Maria Abre a boca Não, não Me dá na minha mão Então vai, ó É muito ruim Não Ai, tem coisa de cola É porque é slime, meu Vai, só coloca na boca e deixa assim Cinco segundos Vai, vou contar até cinco E você pode me espirar Tudo? Tudo Só segura na boca, vai Fecha a boca Um, dois, três, quatro, cinco Ah, não me espirou em mim Que nojo! Maria, calma Agora você vai ter que sair do quarto Pra eu falar um pouco com a mãe Sobre a sua surpresa Mas valeu a pena A slime na boca Tchau, Maria Anisson Sai daqui Olha aqui Eu comprei o iPhone Da Ju, sabe a Ju Da série Reflexo? É E eu vou dar pra Maria Entendeu? Porque lembra que eu tinha que comer E dar agora esse aqui Foi, ah, chegou É ousado Mas tá em bons condições Tá em ótimas condições, bro É muito linda Você acha que eu faço ela cumprir Mais algum desafio? Vários Vários? Meu Deus do céu É mesmo, é um iPhone, né? É ótimo Eu queria um iPhone, bro Maria, mais um desafio super simples aqui Não vai nem contar Não vai nem valer de raiz Tu sabe? Um desafiozinho Só passar a língua na cebola Rápido Só passar a língua Só passar a língua Vai, vai, Maria Vai, Maria, bro Eu confio, Maria, em você Não, calma Vai Você sabe que eu não gosto Só não cheira E passar a língua Você gosta? Não Eu também não Mas aqui tá a casquinha da cebola, entendeu? Não vai ser tão ruim Vai Só a língua rápida Tá bom, tá bom Vai, vamos considerar esse desafio que a Maria fez Olha a Maria fazendo charme Fazendo drama Maria, você tá mentindo Maria, você nem encostou a língua Mas veio uma casquinha na minha boca Ó, que mentirosa Ela nem encostou Cheira isso aqui Tá um pouco fedido mesmo Acho que é bafo Acho que não é cebola Não é Não escovou os dentes Vem cá que eu vou te dar uma surpresa Abaixa aqui, bro Você vai gostar Errei Você não é for help Você me deixou no bar Aí você entra no quarto Quem tá brincando de slime? Sua irmãzinha? Não A sua mãe Porque sua mãe é mais criança Que sua irmãzinha Olha isso aqui Nossa, quase grudei no seu cabelo Não, desculpa Eu grudei, Ando No cabelo da minha mãe? Ela desafiou E eu grudei no seu cabelo Você grudou no seu cabelo? Grudei Mas saiu de boa Alô Maria, sem mais enrolações Sem brincadeiras de slime agora Simplesmente eu te prometi uma coisa Você cumpriu os desafios Você passou de ano direto Chegou o seu novo iPhone E se não tiver nada na caixa? Não, calma 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 Antes de Calma Só vai Calma Se não tiver nada na caixa E aí? Tem Pode ser o quê? Pode ser um pacote de bala? Calma, deixa eu ver Deixa eu ver antes Eu vou abrir antes aqui Eu sei o que tem aqui Calma, calma Cadê o seu celular? Cadê o seu celular? Ó, então vamos fazer o seguinte Esse celular vai voltar pra mãe Toma, Neuza Voltou pro celular Porque a minha mãe tá com o Android Que tá cansada O celular da minha mãe não faz nem ligação direito Logo trava O celular voltou pra Neuza Aquele celular já era da minha mãe Entendeu? Esse celular já era da minha mãe Foi pra Maria Agora esse vem pra Maria Aquele vai pra Maria Esse aqui foi a trollagem Ela vai ficar com o meu? Então, se for trollagem Você fica com o Android dela Então vai, Maria Puxa, ó 3 2 Será que tem um iPhone aí? Será que não tem? O que você acha? Olha, o iPhone 8 Que lindo De verdade, hein, Maria De verdade, Bate Fala se não sou irmão mais pica Faz um Death for Haters Death for Haters, não! Gente, eu até liguei a câmera aqui Pra Maria explicar direito isso em câmera Ela começou a me explicar Vai, Maria Explica pra todo mundo no segundo Como eu não uso muito o celular Só uso o Instagram Eu decidi dar esse aqui Pra Deus e ficar com o meu Oxi Como? Ela tinha me falado agora Você acredita? Eu nem acreditei Eu até liguei a câmera Porque, tipo Eu só uso o Instagram Ela começou a me falar Ela, João, não é melhor dar pra mãe? Aí eu fiquei, tipo Até liguei a câmera aqui É a trollagem, Maria? É a Maria é a trollagem É, Maria Eu tô aprendendo trollagem Pega o celular, Maria Não, Maria Olha lá, Maria Vamos ver seu celular, Maria Abre aí seu celular pra gente ver Maria Deixa eu ver, abre seu celular Ó, vamos mexer no celular da Maria Mano, vou pegar um dia Só pra stalkar seu celular Eu vou te matar Celular da Maria Até o momento Ei, tira essa exame da câmera Ó, ela usa o Instagram E o YouTube Só e o WhatsApp Vou entrar no WhatsApp da Maria aqui Olha a Maria conversando Com os crushes Mentira, só tem amiguinha dela aqui Então vai, Maria Explique direito aqui Que até eu não entendi Eu tô meio chocado Confesso que eu tô chocado Tô desacreditado A minha mãe acha que é trollagem Até agora com ela Ninguém tem entendido nada Deixa eu ver Eu amei esse celular Achei muito lindo Não, assim Esse celular era pra ser o da Maria De princípio, entendeu? Não era pra Maria ter ganhado esse Eu gostei muito desse Mas como eu sou o Instagram Eu prefiro ficar com esse Então calma Então um iPhone 8 Foi pra dona Neuza Eu prefiro ficar com meu 6S Você ganhou um iPhone novo então, mãe Com certeza, ó Se você vai se arrepender Eu prefiro meu Eu não sei se é verdade ainda Eu não sei se é verdade Não, eu quero esse Não Eu não sei se é verdade Calma, calma Eu tô perdido Calma, gente Eu já volto Eu tô muito perdido, juro Gente, foi literalmente isso mesmo A Maria A Maria diz que só usa o Instagram e tudo mais Minha mãe acaba usando mais o celular Porque a mãe tem um comércio Ela tem um pet shop E ela usa pra falar com o cliente Ela usa um pouco mais o celular Aí a Maria resolveu dar pra minha mãe Então minha mãe tá com o iPhone 8 A Maria tá com o 6S dela normal Mas se ela se arrepender Eu não vou devolver Eu não vou me arrepender Eu prefiro o mesmo Eu não vou devolver Então, ó Sabe o que eu posso falar? A Maria, ela é... Calma, até não focou aqui A Maria é preguiçosa Ela é que nem eu Ela é preguiçosa Então eu acho que ela tá com preguiça De tirar as fotos dela Tirar o Instagram WhatsApp Essas coisas do celular dela E passar por um novo E ela fala O meu dá pra tirar foto O meu dá pra mexer no Instagram Eu prefiro o meu primeiro iPhone Então eu prefiro o esse É que você ficou pouco tempo com esse, né? Você tá um mês só com esse iPhone Mãe, então mãe Eu te dei um iPhone 8 Um beijo Meu Esse vídeo aqui de iPhone Pra dar minha irmãzinha Foi um iPhone pra minha mãe Te amo, mãe Obrigado, te amo Pede obrigado pra Maria também, né? Porque era pra você ter dela esse celular aí Nossa, que garoto lindo Não, beijo Vamos lá Família linda Olha só como eu sou o mais bonito Não, nada a ver, irmão Pode quebrar meu pescoço, João Dei pra ele Dei pra ele Gente, é que a Maria Ela ainda não consegue se expressar direito na câmera, sabe? Na frente da câmera Ela começa a falar Ela começa Nas gaguejadinhas Mano, a Maria só tem 10 anos, gente Basicamente ela tem 10 anos E ela só usa o celular Pra mexer no Instagram E assistir vídeos no YouTube E muitas vezes Ela assiste vídeos no YouTube Pela minha televisão, entendeu? Porque tem um videogame Ela assiste vídeo no YouTube Muito mais pela televisão Do que pelo celular Eu já vi a Maria acordar E ficar sem mexer no celular o dia inteiro, sabe? Tipo, só ficando assistindo desenho Ficar assistindo YouTube Então ela não usa muito o celular Porque ela tem 10 anos, né, bro? Com 10 anos Você não acaba mexendo muito no celular mesmo Só mexe pra coisas básicas Assim, pra entretenimento E ela tá com preguiça também De tirar as coisas dela do outro celular E tudo mais E ela fez um gesto muito lindo De dar o celular pra minha mãe Então, tipo Eu comprei o celular pra Maria Que foi ficar parada com a minha mãe, quer dizer Então é basicamente isso Eu acho que vocês entenderam No começo eu achei que era até trollagem da Maria Eu achei que ela ia pegar e falar assim Ah, é zoeira Eu vou ficar com a iPhone 8 vezes Mas é isso Step 4 Haters, bro Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Beijo Tchau Tchau Tchau